Essa mensagem é para todos aqueles que se sentem, nesse momento, presos por alguma circunstância adversa. O inimigo da sua alma procura, em todo tempo, colocar diante de você laços e armadilhas para que, se possível, você fique preso nelas e não alcance a vida abundante que Deus tem preparado para você. Este momento que você está vivendo hoje pode ser exatamente um laço preparado por ele, para te entristecer. Mas hoje, Deus te encontrou aqui, para pôr um fim nessa tristeza e desatar todos os laços do inimigo. Deus já está presente aqui e a poderosa mão dEle te alcança agora. O que Deus está derramando sobre a sua vida, enquanto você ouve essa mensagem, é uma unção capaz de reverter toda e qualquer circunstância. Acredite, Deus retira agora do seu coração todo o medo e todo o temor, tudo aquilo que até este momento te afligia. Deus coloca por terra, agora. Ele é o teu libertador. E a partir de agora, nada pode impedir o agir de Deus na sua vida. Creia agora com toda a sua força, porque Deus traz à existência, através da sua fé, o impossível. Coloque-se agora diante dEle e abra o seu coração. Ele sabe exatamente do que você necessita e Ele conhece o profundo do seu coração. Nada está encoberto a os seus olhos. Por isso, Deus vai agora ao encontro da sua alma e te enche da paz que excede todo entendimento. A partir deste momento, a alegria voltará a brilhar no seu coração, uma alegria que ninguém poderá tirar. Descanse agora o seu coração, pois em todo o tempo você tem um Deus que se preocupa com você e não importa onde você estiver, Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, para que você possa dar cada passo na sua vida de forma livre e confiante de que Deus está com você. Deixe toda a dúvida de lado e receba esta verdade no seu coração. Ela fará toda a diferença na sua vida. Um novo tempo de liberdade Deus tem preparado para você. Que Deus te abençoe. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe a todos. Agradeço